Adeus noite cruel, adeus foice de papel que se foca ao coração Com as minhas próprias palavras, adeus paf de bordela, adeus pedaço de cordela Aliança do casamento com uma realidade fragmentada Trago chagas destas facas cravadas, espadas punhais Figurativamente porque assim dói mais Porque alguém como eu não pode ser alguém como tu E alguém como nós não terá nada em comum com alguém como eles Porque não temos nada nosso, dei o meu corpo à ciência E a cada copo uma experiência Eu não posso fundamentar o sorriso que exposto Estou sem metas, vou viver nas décadas da decadência Temos a força e força entrada nesta casa assombrada Estou na cavaca com um fantasma numa linguagem inventada Porque eu sei que algo bom vai nascer aqui Estímulo as chamas, aprendi a amar o sangue e as lágrimas de ramas Surpresa, berabou Surpresa, berabou Surpresa, berabou